Pode ir? Pode ir. Então, Flávio, por que as empresas portadoras estão com uma participação menor no mercado internacional? Na verdade, o grau de adversidade que as empresas portadoras brasileiras enfrentam cresceu nos últimos anos. A valorização da moeda brasileira se intensificou e houve pouco ou nenhum avanço naqueles custos sistêmicos associados a disfunções de computação, custo de capital, acesso e financiamento, logística, educação, entre outras, que terminam fazendo com que os nossos competidores, principalmente o país emergente asiático, tenham melhores condições de custo e, portanto, assinando a concorrência dificultando a colocação dos produtos.